Lamentável Seres humanos se matando um ao outro Mulheres se prostituindo Mulheres gemendo A noite inteira por causa dessa merda Mulheres lindas, casadas, solteiras Gemendo, trocando seu corpo Por essa merda Na calada da madrugada Ela se vende a troco de nada Por uma balada, whisky, Red Bull, moto clonada Neguinho louco querendo ela Doida ou liçada até a noite inteira A troco de ideias furadas As neiras O que liga é o pancadão Sexo a noite inteira, droga É a troco dessa merda Ela faz tudo Ela se vende, larga, filho, família Por causa dessa merda Essa grana cheira E a mini saia mostrando seios Que nada Tô nem aí Eu sou eu, tatuada E já era Quem é esse tiozinho pra tá criticando Não sou eu, tatuada Olha aí Ela geme a noite inteira Não importa quem Tudo isso Tudo isso por causa do dinheiro Tudo isso por causa dessa merda Ela geme, ela geme, ela geme a noite inteira Se precisar uma semana Por causa dessa merda Por causa dessa merda Por causa dessa merda Todo dia de mini saia Pernas grossas, torneadas Bem louca, doida E venha, o uísque Red Bull Não tá nem aí Até assalto Ela tá fazendo Até a saídinha de banco Tá se envolvendo Olha aí Tá se matando Tá morrendo Deixando os filhos Longe de você Acorda aí, mina Ô, toma um proceder Se liga, esse caminho Tá errado Tô te dando um toque Não anda É No meio desse tipo de aliado Que você acha que é aliado Mas não é não Se vendendo Por causa dessa merda No mundo da prostituição No mundo Da prostituição No mundo Da prostituição Procure Deus